E atenção, atenção, a polícia militar, Rotam, em patrulhamento, ali pela rua Luiz Leco, no bairro Terra Bonita, avistou um veículo, o cara quando viu a polícia, sabe aquela borrada que o peão dá, escreve na testa do peão assim, eu tô fazendo coisa errada, me aborda, me prende, tava assim, tava um luminoso na testa do peão. Os policiais saíram atrás pra tentar efetuar a abordagem do indivíduo. O cara, amigo, meteu marcha nesse carrinho aí, tentou escapar das viaturas da polícia. Foram chegando viaturas de lá e de cá, não precisou nem dar tiro não, viu? Nem dar tiro não, mas se tivessem dado também, teria sido justificada a ação dos policiais, né? O indivíduo estava transportando, transportando algumas cocitas irregulares. No carro dele, vários, vários cigarritos estavam sendo transportados. E por isso, o material todo apreendido, ele encaminhado junto com o material e com o veículo pra sede da Polícia Federal. Duas montanas recheadas, lotadas de cigarros contrabandeados do Paraguai e uma movimentação intensa na rua Luiz Lerco, ali no Terra Bonita, na zona sul de Londrina. A astúcia tirou o sino dos policiais que desconfiaram das atitudes dos motoristas ali. Pensa numa correria. Na verdade, foi uma operação, Evandro. Já é constante essas operações que são elaboradas em conjunto com a Polícia Federal, Receita Federal e a Polícia Militar. As informações são monitoradas por essas instituições, que acabam pedindo apoio nas abordagens para a Polícia Militar. Nesta oportunidade, a Rotam foi acionada e esteve no local o aspirante Chaftela e também o tenente Aquaroli. Quando os suspeitos receberam a informação, a sinalização da tentativa de abordagem dos policiais militares, em vez de pararem, decidiram empreender fuga. Dois veículos estavam envolvidos, uma montana prata e uma montana branca. Um destes veículos servia como batedor, ou seja, vai logo à frente para informar a viatura que está com o flagrante, que tem policiamento, que tem barreira, para depois se desvencilharem e fugirem. Houve intenso acompanhamento e foi ali nas proximidades do Terra Bonita que os veículos decidiram de prosseguir com a fuga. Ali, os carros foram abordados e dois homens foram abordados e presos. Dentro da caminhonete já se sabia qual era o flagrante. Cigarros contrabandeados e oriundos do Paraguai são frequentes as movimentações de contrabando que vêm daquele país aqui para a nossa região. A Polícia Federal está monitorando, está de olho, está vigilante, assim como a Receita Federal também está comunicativa com a Polícia Militar e essas operações em conjunto têm dado grandes resultados no combate ao crime organizado, principalmente de contrabando. Capitão, é rotineiro a gente observar a reação por parte desses bandidos com cigarros e até outras muambas tentarem fugir do cerco policial, às vezes provocando acidentes ou até quase a própria morte e a de outras pessoas também. As pessoas que decidem fazer esse tipo de serviço já têm um perfil criminoso, né? Já sabem dos riscos que vão correr. Na rua vão passar por barreiras, vão passar por abordagens policiais e essas pessoas estão dispostas a tudo. Tanto é que empreenderam fuga. Colocam a sua vida em risco, colocam a sua liberdade em risco porque sabem de uma questão de abordagem, essas pessoas vão ser presas. E comprometem a segurança no trânsito. Quem está com seu carro, pessoas, pedestres que estão transitando a pé, todos estão com a segurança comprometida devido à alta velocidade que é empreendida por esses condutores. Muitos desses veículos são os chamados bambus, foi financiado já com a intenção criminosa de não ser quitado esses débitos porque sabe-se que em determinado momento vai ser apreendido e até mesmo o proprietário pode perder a posse desses veículos. Tanto é que eles são apreendidos, são conduzidos para a Polícia Federal ou para a Receita Federal e ali permanecem até mesmo com a carga. Esses veículos podem, por circunstância da Justiça, ser determinada a perca desses valores. Então, essas pessoas são irresponsáveis e muitas das vezes colocam a sua própria vida em risco e principalmente dos policiais militares que acabam tendo que se desdobrar para poder acompanhar esses veículos e fazer a detenção desses suspeitos. Isso quando não estão transportando droga e é muito comum essas pessoas também estarem transportando armas de fogo.